Olá a todos, a notícia vem da CNN Brasil. A advogada é assassinada junto com o cliente ao deixar uma delegacia no Rio Grande do Norte. A notícia é que o cliente, após ser ouvido pelo delegado acusado de um assassinato, foi liberado com a sua advogada. Na companhia da sua advogada entrou em um veículo. Próximo da delegacia, ao sair, ele foi assassinado. Vamos ouvir aqui um pouco da notícia com a repórter da CNN Brasil. Cia no RN. Homem era suspeito de ter matado um vaqueiro, mas foi liberado por falta de provas. Uma advogada e o cliente dela, suspeito de assassinar um jovem, foram mortos a tiros na tarde desta terça-feira, 30, após saírem da delegacia onde o caso tinha sido registrado, na cidade de Santo Antônio, RN, a 70 quilômetros de Natal. O homem era suspeito de assassinar um vaqueiro e foi detido pela polícia militar. Ele foi levado à delegacia, onde foi liberado após constatarem que não havia elementos suficientes para comprovar a autoria dele no crime. O suspeito estava acompanhado da advogada. Ao sair da delegacia, os dois entraram em um carro. Em seguida, foram atingidos por tiros disparados por dois homens em uma motocicleta. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública, a Polícia Civil foi imediatamente acionada para iniciar uma investigação sobre o caso. A pasta afirmou que o secretário recebeu a informação da ocorrência no momento em que estava reunido com o presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia da OABRN, Ordem dos Advogados do Rio Grande do Norte, o advogado Paulo Pinheiro. Gente, essa é a notícia mais importante. Uma profissional do direito que estava fazendo o seu papel, trabalhando, foi assassinada juntamente com o seu cliente, o cara que foi acusado de um assassinato. Então, se for investigar, alguma coisa vai achar relacionada à acusação. Pode ser que seja e pode ser que não. Porém, a Polícia Civil terá um grande trabalho, uma grande barreira, que é investigar um crime onde morreu duas pessoas, sendo uma fazendo o seu trabalho. Nós deixamos essa notícia importante aqui para você. Se você gostar, curte, compartilhe e siga-nos. Deixe o seu apoio aqui para nós. Um grande abraço. Obrigado por tudo. Até o próximo vídeo.